Alegria de Viver, com Orson Peter Carrara. Olá, o Alegria de Viver está de volta. Você que está habituado com os nossos programas diários, estamos aqui novamente com o nosso Alegria de Viver. Para nós é uma satisfação muito grande. A alegria é uma virtude a ser construída. E eu quero aproveitar esse primeiro programa de uma nova série de gravações que fizemos para a TV e a Rádio Saudades FM, apresentando o nosso novo livro. Trata-se do livro Começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura, ou acaba por uma ruptura. Pois é, esta frase é uma frase do espírito Paulo de Tarso, está inserida em um Evangelho segundo o Espiritismo e virou livro. Eu tive a oportunidade de presenciar uma cena familiar num almoço de domingo, em que os integrantes de uma família começaram a se alfinetar. A alfinetar é sinônimo de cutucada, de indireta ou até mesmo de direta, para denegrir alguém, para menosprezar alguém, para humilhar alguém. Seja por um rancor, por uma mágoa, por uma discordância, por uma opinião diferente. Esses conflitos não estão apenas em família. Esses conflitos estão em todos os meios de convivência humana do relacionamento. Está na política, como vimos recentemente, está nos esportes, está nas artes, está na profissão, está entre colegas de trabalho, está inclusive nos meios religiosos. E normalmente alfineta-se, cutuca-se, dá-se indireta para, de alguma forma, menosprezar ou discordar de opinião alheia, trazendo à lembrança amarguras e problemas de relacionamento, de ofensas do passado. Então, muitas vezes, este início de uma alfinetada culmina com uma ruptura de relacionamento. Quantos relacionamentos desfeitos por causa de um mal-entendido, por causa de uma ofensa combinada, mantida, alimentada. Pois é, este é o objetivo deste livro que acaba de ser lançado. Ele é fruto de uma observação atenta de uma frase que está no capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Neste livro, nas Instruções dos Espíritos, existe uma mensagem do Espírito Paulo de Tarso, selecionada por Allan Kardec, dentro do subtítulo Perdão das Ofensas. E lá no meio da mensagem, não é nem no início, nem no final, a mensagem não é longa, ela tem apenas três parágrafos. O Espírito Autor afirma, esta luta, e que luta? A luta dos interesses, a luta de todos os interesses que o nosso amigo, que está sintonizado conosco, pode avaliar. E esses interesses, muitas vezes egoístas, movidos por paixões, inseta ou inicia uma série de conflitos de opiniões. E muitas vezes esses conflitos de opiniões levam a essas indiretas, ou a essas diretas, a essas alfinetadas, que normalmente culminam em rupturas lamentáveis de relacionamento. Às vezes com brigas que duram meses, que duram anos, que duram décadas, e até em tragédias familiares, ou de perseguição, que como temos visto com muita abundância nos últimos tempos, inclusive com o feminicídio. Este ato lamentável que nós temos que banir da sociedade. Não se consegue imaginar isso em tempos de civilização. É uma barbárie, essa discordância que leva cônjuges a atentarem da vida contra o outro. E muitas vezes isso teve início com uma alfinetada, com a distração, com o momento de invigilância na fala, ou no silêncio mordaz, no olhar de censura, naquele instante de desequilíbrio que nos permitimos muitas vezes. E isso tira a alegria de viver de qualquer um, porque perturba-se o relacionamento, perturba-se o ambiente, torna-se o ambiente carregado de vibrações pesadas. A alegria de viver, ela precisa ser construída através do perdão, através do relacionamento saudável, do esforço dos integrantes de uma família, de uma empresa, de irmãos, etc., para que haja sempre a harmonia nos relacionamentos, que gera a alegria de viver. Por isso, nesta oportunidade, aqueles que desejarem adquirir o livro poderão acessar o site www.livrariaespírita.org.br livrariaespírita.org.br A editora é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e você poderá fazer o pedido do livro diretamente no site da editora que trouxe o livro para nós. Nossa alegria de viver ao ouvinte! Alegria de viver com Orson Peter Carrara